Pessoal, vamos falar sobre a Liz Truss, que é a nova primeira ministra lá na Inglaterra em assumir o posto do Boris Johnson. Quem é essa mulher? O que a gente pode esperar daqui pra frente? Vamos entender isso. Essa notícia foi sugerida por Liberdade Sufoque, Catarina Venenosa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, tudo que você precisa saber sobre Liz Truss é justamente que o Globo está criticando ela em duas colunas muito duras, dizendo que ela não, ela é uma admiradora de Margaret Thatcher. Eles falam isso como um insulto aqui, tá? Não entenda errado o Globo. Eles estão tentando insultar ela. Depois você vê pelo tipo aqui da matéria aqui, é só crítica a ela. Porque ela começou na esquerda, depois virou conservadora, ela era contra o Brexit, depois liderou as negociações na saída do Brexit, não sei o que lá e coisa e tal. Ou seja, se o Globo criticou, você pode saber que a pessoa é boa. E de fato, até o Reason, que é uma mídia libertária, está falando de forma positiva dela como uma pessoa que defende os valores libertários, o que é uma coisa positiva, né? É lógico, não quer dizer que ela seja totalmente libertária, não é isso, né? O que eles estão dizendo é que, de fato, ela tem uma visão de economia livre, de mais liberdade nas escolhas pessoais, né? Bom, vamos começar aqui sobre a história da Liz Truss. Como o pessoal aqui fala, de fato, ela começou na política na esquerda, e na época da faculdade ela era da esquerda e coisa e tal, mas logo que entrou para a política ela começou a cair para os conservadores e acabou entrando justamente no Tory, que é o mesmo partido do Boris Johnson. Lembra, lá na Inglaterra, o partido conservador, os Tories, estão em maioria na Câmara, o que significa que a presidência, o primeiro-ministro, vai sempre ser um conservador, não importa. Até as próximas eleições vai ser um conservador. O Boris Johnson caiu, a gente lembra, teve aquela briga toda por conta das medidas na pandemia, muita gente criticou ele pela hipocrisia de obrigar todo mundo a ficar em casa, e daí ele mesmo fez uma festa de aniversário ou coisa e tal. Essa hipocrisia, vocês sabem, a gente viu no mundo todo. Felizmente, aqui no Brasil, por exemplo, a gente não teve essa hipocrisia, porque Bolsonaro sempre defendeu que as pessoas deveriam sair de casa, ninguém deveria ficar trancado em casa, que é um absurdo esse tipo de coisa. Então, ele, pelo menos hipócrita, não foi nessa coisa. No resto do mundo, o que mais se viu foi hipocrisia. O pessoal dizendo, não, fique em casa, coisa e tal, e indo para a festa. Aliás, aqui no Brasil, entre artistas e políticos de esquerda, governadores, o que mais teve foi isso, o pessoal mandando os outros ficarem em casa e saindo para a festa. Mas, enfim, essa coisa toda, junto com as dificuldades econômicas ao fim da pandemia, fizeram o Boris Johnson cair. E quem iria assumir? Justamente alguém do próprio partido dele. Houve uma eleição e acabou que a Liz Truss foi a escolhida. Ela já assumiu, aliás, está assumindo hoje, terça-feira. Então, a primeira coisa é isso. Não esperem uma grande mudança em termos de direcionamento. Ela fazia parte do governo do Boris Johnson, ela era ministra de Relações Exteriores, e, então, não deve ter grandes diferenças. Sim, ela é uma admiradora de Margaret Thatcher, mas não quer dizer que ela seja igualzinha a Margaret Thatcher, um pouco menos radical, mas ainda assim conservadora e a favor do livre mercado. É muito engraçado o Globo querendo colocar uma gafe nas costas dela, dizendo que ela foi à Rússia e falou para o Lavrov que ela não iria reconhecer a independência das repúblicas de Rostov e Vorozern, que são repúblicas do lado, russo, próximas a Donetsk e Luhansk. E aqui o Globo fala como se ela tivesse feito uma grande, uma gafe. Ela se enganou. Não, cara, é lógico que foi proposital, porque ela estava querendo dizer que é a mesma coisa, que o que a Rússia está fazendo na Ucrânia é tentando tirar o território da Ucrânia, e ela também não reconheceria isso do lado do russo, se os ucranianos tentassem fazer um movimento revolucionário nas repúblicas ali da Rússia e levá-las para o lado da Ucrânia. É isso que ela fez. O pessoal aqui que não entendeu, e aí quando não entendeu, acha que é gafe. Isso é um outro ponto interessante. Do ponto de vista da guerra na Ucrânia, ela sempre criticou o Boris Johnson porque ele não está fazendo o suficiente. Ela quer mais, quer mais ajuda à Ucrânia, quer mais sanções contra a Rússia. Então, excelente. Ela foi um nome ótimo para assumir neste momento lá na Inglaterra. Então, é isso. Não esperem grandes mudanças, grandes mudanças de rumo no governo inglês. deve continuar, basicamente, o que está acontecendo agora. Um pouco mais de ajuda para a Ucrânia, um pouco mais de sanção para a Rússia. Vamos ver se ela consegue colocar alguma coisa liberal na política econômica lá. Ela, de fato, era contra o Brexit. Ela votou contra em 2016. Era contra, mas ganhou o Brexit. Ela falou, não, então, beleza, vamos aproveitar dessa decisão do povo inglês e vamos fazer disso uma oportunidade. Então, ela foi uma das grandes negociadoras dos acordos de saída do Brexit, o que é uma coisa positiva no final das contas. Conseguir esse tipo de negociação é algo, sem dúvida alguma, positivo. E como eu disse, se o Globo está criticando ela, se o Globo está colocando ela como ruim, que olha só que escolha péssima e coisa e tal, é porque é uma boa escolha. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.